O fato de acreditar em Deus, o fato de eu ter fé em Deus, não quer dizer que eu seja imortal, não quer dizer que eu seja imune. Eu tenho tanto medo quanto qualquer outra pessoa de me machucar. A Junco Sena, com o Brasil! Ela é minha menina. Ele vai ser em uma grande maioria. Mais uma vez. Valeu Brasil, valeu toda a torcida que a gente tinha que ganhar dessa vez. Não podia escapar, e a gente foi, a gente conseguiu. Ayrton tem um pequeno problema, ele pensa que ele não pode me machucar. E eu acho que isso é muito perigoso. Nós estamos competindo para ganhar. E se você não irá para uma caixa, você não irá para uma corrida, O Alain Fosso toma a criação. O centro está tentando ir para trás. E o gol! FAMULA 1 é política. É dinheiro. A melhor decisão é minha decisão. Estar de longe das forças, isso não se torna uma opção. Eu não ia deixar. Vá. Alguma vez uma namorada sua já disse, acelera aí. Já. Ele ganhou, e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. Foi a última vez que eles estiveram no pódio juntos. E a sorte abandonou Ayrton. E aí Há muito para ir, muito para aprender, muito para fazer. Mas eu tenho muito tempo. E aí Puro driving. Real racing. Isso me faz feliz. Apoio 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 Apoio